Um homem de 80 anos caiu do 14º andar do edifício catarinense, aqui na rua Manuel Garção, no centro de Itajaí, perto do meio-dia desta sexta-feira. De acordo com a polícia militar, a hipótese mais provável é de que ele tenha cometido suicídio. De acordo com os funcionários do edifício, Plino Araão da Silva aparece nas imagens das câmeras de segurança, tranquilo, caminhando pelo corredor, e depois ele se joga por uma janela lateral, caindo no edifício do lado do edifício catarinense. O corpo será removido ao Instituto Médico Legal. Letícia Gonçalves, para a TV Diarinha.